Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que se identifica com o nosso canal espalhados por todo o mundo, Saltações Vascaínas a todos vocês, primeiramente um casaca no coração de cada Vascaíno que vai assistir esse vídeo, eu peço a todos os amigos encarecidamente para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, participem nos comentários e ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, sem demoras para o vídeo não ficar longo, neste vídeo vamos falar sobre a política do Vasco, vamos falar aí sobre a preparação entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, vamos falar sobre a Rede Globo, a atleta deixando o Vasco da Gama e também vamos falar aí de grana que pode entrar nos cofres do Vasco. Primeiramente, sobre a política do Vasco. Nós fizemos uma enquete aqui no canal, essa enquete já está com 5.600 votos e perguntamos qual é o melhor candidato para assumir a presidência do Vasco da Gama. E olha, me surpreendeu, 62% das pessoas acreditando que Levenciano é o melhor para ser o presidente do clube de regatas Vasco da Gama no próximo triênio. A vantagem do Levenciano para o Júlio Branche aumentou e aumentou muito. O Júlio Branche aí com 27%, certo? Então, mais do que a metade das intenções de votos aí para o Levenciano. Você que não concorda, deixe aí nos comentários, mas tudo indicando aí que nas eleições do Vasco da Gama vai dar Vasco. Qualquer pesquisa que é feita, Levenciano é apontado como principal na intenção de votos do torcedor do Vasco. Espero que o quadro social do Vasco pense da mesma forma. Meus amigos, com relação Vasco da Gama e Atlético Paranaense, hoje os jogadores do Vasco tiveram folga. Amanhã começa o desafio do técnico Ramon Menezes para montar a equipe que vai enfrentar o Atlético Paranaense no domingo às 18 horas. O Ramon contará com alguns desfalques, o Henrique, desfalco Vasco da Gama aí, tomou o terceiro cartão amarelo. Tomamos conhecimento nesta manhã que o Vinícius segue isolado, afastado por conta da Covid-19, assim como o nosso Ricardo Graça, o Breno e o Erlich. E para complicar, a gente ganhou mais uma possibilidade de desfalque, que foi o Juninho. O Juninho, nosso volante, publicou hoje no seu Instagram e ele virou dúvida, pois sentiu uma lesão aí na coxa. Então vamos aguardar para ver se o Juninho terá condições de jogo. Mas o Ramon também contará aí com retornos substanciais, que será o Tales Magno, o Bruno Gomes, o Castan. E o Vasco Almeja está aí nas cabeças. O Vasco Almeja essa vitória para continuar no G4 e sonhando aí, quem sabe, com uma liderança no campeonato brasileiro, uma vez que o Vasco tem um jogo a menos com relação às outras equipes, certo? E hoje a Rede Globo de televisão, mais uma vez, desrespeitou a torcida do Vasco da Gama. A torcida do Vasco da Gama, que sem dúvida nenhuma é a maior torcida do Brasil, não pode ser desrespeitada dessa forma. E a Globo anunciou que o jogo entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense não será transmitida na TV. Nem na TV aberta e nem na TV fechada. Olha, uma vergonha é uma falta de respeito. A Globo faz isso porque sabe que verdadeiramente falta representatividade hoje por parte dos dirigentes do Vasco da Gama. Não é questão de grade, de contrato, não. É porque os caras que estão lá são fracos e é um desrespeito. Então a gente vai ter que ouvir aí pelo rádio Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Um absurdo total. E meus amigos, o árbitro para esta partida vai ser o Rafael Claus. Mais uma vez, um árbitro em rolão para apitar aí a partida entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Espero que a arbitragem do Claus não complique o Vasco da Gama desta vez. E meus amigos, um jogador de malas prontas para poder deixar o Vasco da Gama aí. O Claudio Vinc. O Claudio Vinc está negociando a sua saída com o Marítimo. É uma negociação que é complicada porque o Vasco deve salários aí para o Claudio Vinc. Mas pode haver uma rescisão amigável, o Claudio Vinc recindindo com o Vasco, abrindo mão aí da dívida e indo jogar no futebol português. O Vasco não deve se opor a essa negociação, uma vez que o Claudio Vinc é a terceira opção para a lateral direita do Vasco da Gama. Claudio Vinc que tem um contrato com o Vasco até o dia 31 de dezembro de 2020. E meus amigos, com relação à grana entrando aí no Vasco da Gama. O Luan, zagueiro lá do Palmeiras, que é vinculado ao Vasco da Gama, ele tem 40% do passe pertencendo ao Vasco da Gama. Está de malas prontas também para deixar a equipe do Palestra. Uma equipe do futebol espanhol, o nome ainda não foi revelado, quer contar com os serviços do Luan. Então o Vasco pode ganhar aí uma grana aí. Especula-se cerca de 5 milhões de reais nos cofres do Vasco da Gama, caso o Luan seja vendido. Então meus amigos, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Todos estão convidados a participar da nossa live às 21h30. Tá bom? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!